Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais um vídeo de Construct pra vocês e no vídeo de hoje eu vou mostrar a como fazer um sistema de busca, tá? Tem uma caixinha aqui e conforme eu for digitando vai buscar palavras que estão no caso aqui numa lista. Eu vou dar o player aqui. Então, olha, eu tenho aqui várias palavras, tá? Nessa lista aqui. Pode ser, por exemplo, os itens que o seu jogador aí for colecionando durante o jogo, ele vai pegando itens e vai vindo, né, tipo um inventário. É óbvio que isso daqui não precisa ficar aparecendo, tá? Eu coloquei essa caixa aqui aparecendo, mas não precisa. Não sei, pode ficar invisível, sei lá. E aqui eu tenho o campo de busca. E aí, conforme eu vou colocar aqui, ó, a primeira letra já me dá a palavra gato aqui, ó. É a única que começa com G aqui, tá? No caso, olha, com C tem outras palavras aqui. Então, ó, se eu colocar o C, já apareceu ali, por exemplo, cortina. Se eu colocar o A, ela já vai me dar casa, tá? São só essas palavras que estão aqui. Eu vou colocar um C aqui de novo, ó, já mudou para o cachorro, tá? Então, quer dizer, conforme eu vou pesquisando aqui, ela já vai me dar a palavra, tá? É, ó, a cocada, tá? Enfim, é um sistema fácil, assim, de busca, né, utilizando palavras. E eu não usei o Array, tá? Então, é um sistema bem fácil, bem simples. E é esse que eu vou mostrar para vocês. Vou fechar aqui, então. Eu vou abrir um projetinho novo. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar uma lista, tá? No meu caso aqui, eu vou botar os meus itens, assim, dentro de uma lista, né? Mas você, né, como eu falei, pode ser, no caso, os itens que você for colecionando, aí vai jogando para dentro da lista, enfim. Vou colocar também uma textbox, né, que é o nosso campinho aqui de busca, tá? E também um texto que é para aparecer, né, o que vai aparecer, o resultado da nossa pesquisa. Aqui na minha lista, nessa parte aqui, ó, itens, é onde eu vou escrever todos os itens, todas as palavrinhas ali que vai ter na minha lista ali, né? Como eu falei, você pode botar depois, tipo, conforme for pegando, aí vai, né, vai aparecendo aqui. Conforme você pegou o negócio lá, aí entra para cá, tá? Mas, enfim, aí é outra coisa. Então, eu vou escrever aqui palavras aleatórias, tá? Que vai compor ali a nossa lista. E elas têm que ser separadas por ponto e vírgula, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, sei lá, cachorro, aí, ponto e vírgula. Televisão, ponto e vírgula. Teclado, ponto e vírgula. Deixa eu pensar. Caneta, ponto e vírgula. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Boneca, ponto e vírgula. Deixa eu pensar. Livro, ponto e vírgula. Nem sei mais o que eu estou botando aqui. Abacaxi, ponto e vírgula. Deixa eu ver. Ai, nem sei, gente. É computador. Ah, sei lá, tá bom. Não é ponto e vírgula. Enfim, você bota aí um monte de palavras aí. Aí, aqui, deixa eu só pôr no crono aqui. Se a gente der o play, a gente percebe que a gente já tem aqui, ó, a nossa lista, né? Nossas palavrinhas todas aqui, que eu fui botando lá, já apareceu aqui na lista. Então, vamos aqui para a folhinha de evento. Então, é bem simples, não é difícil, não. Adicionar um evento do sistema, repeat, né? Aí, aqui, a gente vai colocar a nossa lista, ponto, item count, tá? É o que vai pegar lá o itemzinho lá da lista. Aqui, a gente vai adicionar, então, um sub-evento, que é o nosso textbox, comparar texto. Aí, a gente vai deixar assim, do jeito que está, só com essas aspas. E aí, aqui na ação, é o nosso texto. Vai setar texto também, assim, do jeito que está. Aqui, a gente vai dar um else, adicionar um else. Aqui no else, a gente vai adicionar uma condição, tá? Vamos adicionar uma condição, que é o nosso textbox, comparar texto. Aí, aqui, o que a gente vai colocar aqui, ó. Left, abre parênteses, list, a nossa lista, ponto. Item text at, item text at. Aí, abre parênteses, o loop index, fecha parênteses, vírgula. O token count, abre parênteses, self, ponto, o text, aí vírgula novamente, abre aspas, fecha aspas e fecha os dois parênteses, tá? Então, ficou isso daqui, ó, ficou desse jeito assim. E, aqui, a ação, é o nosso texto, vai setar o texto da lista, ponto, item text at, e abre parênteses, o loop index, fecha parênteses. É só isso, vamos ver se está funcionando. Então, né, eu tenho aqui a minha listinha de palavras. Vou colocar uma letra aqui, ó, B, ele já me deu boneca, é a única palavra aqui que tem a letra B, tá? Ó, cachorro, C tem cachorro, caneta e computador. Vamos ver aqui, ó, vou colocar o C, apareceu o computador. Se eu colocar o A, já apareceu a caneta, se eu colocar o C, ó, já apareceu o cachorro, tá? E, conforme eu vou botando a letra, ele já vai me dando a letra que está ali, tá? Vou colocar o L aqui, já me deu livro, tá? É, botando outras coisas, ó, que não tem, vai ficar naquele L, não existe nada, né? Não existe nenhuma palavra com L, então, ele puxou só que tem o L, tá? No caso aqui, eu acho que é só, deixa eu ver, é televisão, ó, T, teclado, T, teclado, botar um L aqui, ó, já mudou para televisão, tá? Bom, então, é isso, tá? É, é isso que eu ia mostrar para vocês, é, deixa eu ver aqui, tem um outro jeito, um outro jeito não, uma outra coisa que só vai, só vai, um outro, na verdade, fica a mesma coisa aqui, só muda aqui, ó, essa, essa expressão aqui, eu posso mudar um pouquinho ela, e aí eu vou, ele vai só ver a primeira letra, ou a segunda que eu quiser, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, mas o jeito que eu dei lá o exemplo é aqui, acabou aqui, finish, tá? Mas eu vou mostrar aqui rapidinho, muda só nessa expressão aqui, em vez de ser essa expressão aqui que a gente colocou, você coloca Tokenet, abre parênteses, list, ponto, item text at, abre parênteses de novo, o loop index, fecha o parênteses, vírgula, zero, já vou explicar esse zero, vírgula, aí abre aspas, fecha aspas, e fecha o parênteses, tá? Então, só isso, aí vamos lá, então. Agora, ele só vai me dar a primeira letra, ó, coloquei C, ele botou computador lá, geralmente é o quê? É a última palavra que começa com C, você vê que eu tenho cachorro aqui, tenho caneta, mas ele mostrou a última. Não adianta agora aqui, ó, eu botar computador, eu botar a segunda, terceira letra, ele só vai me dar o que tiver na primeira, se eu botar L, ó, apareceu livro, botei B, apareceu boneca, tá? No caso do C, que tem bastante ali, eu botei C, ele puxou computador, mesmo que eu coloque A e C, ó, não vai puxar cachorro, porque ele só tá puxando a primeira letra, tá? E o que é essa primeira letra? É esse zero aqui, tá? Vamos mudar esse zero, em vez de ser zero, vai ser um. O que vai acontecer? Eu botamos um 1 lá agora. Ele vai puxar a segunda letra, ó, se eu botar C, não vai aparecer nada. Por quê? Porque não tem nenhuma palavra aqui cuja segunda letra seja C, tá? Se eu colocar A, ele me deu a caneta, ó, a segunda letra é o A, tá? A caneta é a última palavra aqui cuja segunda letra é o A, tá? Deixa eu ver, ó, o livro é a única palavra que tem a segunda letra como I. Coloquei o I aqui, ó, apareceu o livro, tá? Então, é isso, é um jeito diferente, mas não é tão legal porque você só consegue pegar palavras só com a primeira letra, só vai aparecer uma palavra ali, então, aquele outro jeito que eu mostrei é mais fácil, é melhor pra você pesquisar, que conforme você vai colocando as letras, aí vai aparecendo tudo, mas fica por aí. Então, se eu botar aqui 2, significa o quê? Ele vai selecionar a terceira letra, tá? No zero, no caso, fica a primeira letra. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado, é um jeito simples, assim, de fazer uma caixinha de pesquisa. Então, era isso, beijos, até a próxima!